Olá, bom dia pra vocês, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília e eu te faço aquele convite clássico de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 11 de julho. Vamos de destaques. Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco se reúnem para afinar a votação da reforma tributária no Senado. CPI do 8 de janeiro retoma os trabalhos com depoimento de Mauricide. Cúpula Daltan começa hoje reforçando a ajuda à Ucrânia e apoio à adesão da Suécia. A expectativa é pelo encontro de Joe Biden e Volodymyr Zelensky. E ainda, cratera de vulcão inativa é palco de torneio de futebol na cidade do México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne com ministros do governo para discutir a reforma tributária. A expectativa é que depois de aprovada pela Câmara dos Deputados, o Senado deve começar a analisar a proposta logo após o recesso parlamentar. Vamos conferir. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, debatem com Rodrigo Pacheco alguns pontos da reforma tributária, que deve começar a ser analisada pelos senadores em agosto, após o recesso parlamentar. Um dos assuntos é a relatoria da reforma no Senado. Apesar de ainda estarem abertos, a relatoria tem sido ventilada entre os senadores Davi Alcolumbre e Eduardo Braga. O encontro com Tebet e Haddad inaugura o trabalho direto dos principais ministros do governo pela aprovação da proposta no Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar a reforma tributária no Senado. A ideia é conversar com parlamentares, governadores e políticos de todas as tendências. A mudança no sistema tributário do país prevê alterações nos impostos que incidem sobre o consumo. O texto determina a substituição de cinco impostos, o PIS, COFINS e o IPI, que são tributos federais, por uma contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, por um imposto sobre bens e serviço. A proposta aprovada também prevê três alíquotas para o futuro imposto sobre o valor adicionado, o IVA, que são a alíquota geral, 50% menor, e a alíquota zero para alguns medicamentos e setores como saúde, educação, transporte público e produtos do agronegócio. A cesta básica também foi incluída na alíquota zero. Para a PEC ser aprovada no Senado, são necessários 49 dos 81 votos da Casa, também em dois turnos. Senadores, aliados do governo, têm avaliado que a proposta deve ir à votação somente em novembro. Em eventual aprovação também pelo Senado, a reforma só passa a vigorar a partir de 2026. E os partidos que formam o Centrão decidiram cobrar o que se chama de preço da fatura pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Como compensação pelos votos dados, os parlamentares querem o comando de alguns ministérios. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca. O governo federal pode anunciar mudanças nos ministérios nas próximas semanas. O presidente Lula se reuniu na manhã desta segunda-feira com ministros palacianos e, entre os temas da reunião, estava o pedido do Centrão por uma reforma ministerial. A saída de Daniela Carneiro do turismo já foi confirmada pelo governo federal, mas o ato ainda não foi oficializado. Na sexta-feira da semana passada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que essa semana Lula se reunirá com a União Brasil para definir o próximo indicado. Outro ministério que está sendo pressionado é o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias. O Centrão busca mais espaço no primeiro escalão do governo federal em troca de apoio no legislativo, especialmente após a aprovação de importantes pautas econômicas, como o novo marco fiscal e a reforma tributária. Vale destacar, no entanto, que no começo do mês de junho, o presidente Lula disse que uma reforma ministerial não passa pela cabeça dele e que isso só ocorrerá em caso de uma catástrofe. E a reforma tributária é o assunto do momento, afinal o projeto vai influenciar, é claro, toda a sociedade brasileira. Para falar sobre alguns pontos do texto já aprovado na Câmara, pontos esses que merecem maior atenção, o jornalista Alexandre Jaqueto conversou com uma das maiores autoridades no assunto, o jurista Ives Gandra Martins, que inclusive até participou de discussões sobre a cadeia de impostos incluída na Constituinte de 1988. Ele vê alguns avanços, como no caso dos templos religiosos de qualquer culto. Vamos juntos conferir um trecho da entrevista que foi exibida no Jornal das 22. O relator também ampliou a imunidade a entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes. Qual o alcance da expressão templos de qualquer culto? De rigor, quando se discutiu na Constituinte de 1988, teríamos a imunidade das instituições religiosas, naquela ocasião, e eu participei de uma das primeiras audiências públicas a convite dos constituentes, já se garantia a imunidade. O que ocorreu de rigor? Havia discussão no Supremo Tribunal Federal se seria apenas o templo, quer dizer, o prédio, e não a atividade própria de quem exercia o sacerdócio, o ministério religioso. E agora nós tivemos, com a mudança na Câmara dos Deputados, nessa primeira etapa da reforma tributária, o reconhecimento na própria Constituição, independente de depender de decisões do Poder Judiciário. Então, hoje, como é que nós estamos vendo? Pela jurisprudência garantida, o tributação sobre os templos, sobre as atividades jurisprudenciais, e sobre, evidentemente, o ganho do pastor, do missionário, do sacerdote católico. E abrangendo todas as religiões, porque já mesmo o Tratado Brasil-Santa Sé, assinado pelo governo federal, o Tratados fala-se na religião católica e em todas as religiões. O que vale dizer? Hoje nós temos uma garantia de imunidade na interpretação que eu dou, na interpretação dos tribunais, e agora na primeira etapa de votação na Câmara dos Deputados, uma imunidade ampla da religião, dos templos religiosos, dos sacerdotes e de suas atividades sociais. Então, na prática, igreja católica, sinagogas, centros espíritas, qualquer tipo de culto, e além deles, como, por exemplo, batizados, casamentos, e aquilo que é usado como material para fazer aquela razão, como microfones, luzes, câmeras, o banco da igreja, estão imunes à tributação? Na minha opinião, estão, e em decisões que nós já obtivemos, estão. E agora, com essa mudança constitucional, se for confirmada no Senado, que eu acredito que seja, nós teremos a garantia no próprio texto legal, independente de termos decisões judiciais para garantir nas divergências com a Receita Federal. O senhor, como cidadão, para encerrar a nossa entrevista, o senhor tem boas expectativas do Brasil quanto à finalidade desses recursos que serão arrecadados com a nova reforma tributária? Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas sobre a reforma tributária, e não sou dos mais entusiastas por ela, porque nós trocamos quatro tributos por quatro tributos. Trocamos o IPI, o ISS, o PIS-Cofins e o ICMS, pelo CBS, IBS, imposto seletivo e o imposto de desenvolvimento, que é quatro por quatro. Por outro lado, se houver muitas exceções, nós vamos estar com as mesmas exceções. Então, digamos, eu não sou dos mais entusiastas. Mas, no que diz respeito à imunidade das instituições religiosas, não tenho dúvida que foi uma evolução. Eu tenho muita esperança que, com esta evolução colocada no próprio texto constitucional, independente da jurisprudência dos tribunais, nós demos um grande passo. E agora a gente fala sobre o 8 de janeiro, porque o tenente-coronel Mauro Cid presta depoimento logo mais às nove da manhã à comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os ataques aos prédios sede dos três poderes em Brasília. Mauro Cid deve ser questionado pelos parlamentares sobre o conteúdo golpista encontrado no celular do militar, que foi apreendido pela Polícia Federal. O militar está preso desde o início de maio, suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes em cartões de vacinação durante a pandemia de Covid-19. Ele foi ouvido pela Polícia Federal seis vezes desde que foi preso. Essa é a primeira vez que o depoimento será público. Ele tem o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si. Mauro Cid também é investigado em outros dois inquéritos que apuram o envolvimento dele nos atos do dia 8 de janeiro e no caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro da Arábia Saudita. E olha só como consequência do envelhecimento da população, é natural que também aumente o número de consultas, de pedidos de exames, de terapias e também de internações para quem tem mais de 60 anos. O que tem se tornado um desafio na gestão das operadoras dos planos de saúde. E pela falta de transparência, muitos que são dessa faixa etária desconhecem os seus direitos. Segundo um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5,7 milhões para 7,2 milhões, uma alta de 26,6%. Sendo que no mesmo período, o número total de usuários cresceu 1,9%. A grande questão é que o aumento nos preços das mensalidades e escassez na oferta de planos individuais torna quase impossível a missão de achar um plano de saúde que caiba no bolso. Esse aumento de preço, somado a diversos fatores, tem sido entendida como uma forma dos planos frearem o número de contratações por pessoas idosas ou com problemas de saúde. Mas, por outro lado, a Agência Nacional de Saúde diz que, pela lei de planos de saúde, determina que não pode ser impedida a adesão em razão de idade ou da pessoa ser portadora de patologia ou deficiência. Essa forma de burlar a lei está sendo analisada e, caso confirmada, a operadora poderá receber uma multa pela ação. Para oferecer planos mais adequados ao orçamento dos idosos, uma das estratégias do setor é ofertar contratos com rede de prestação de serviço própria, o que ajudaria na gestão da saúde e, consequentemente, na redução dos custos. Mas, para você ou algum familiar que tenha 60 anos ou mais, vai aí algumas dicas do que você tem direito ou não. Uma delas é a situação de saída do emprego. O idoso tem o direito de trocar de plano com o aproveitamento das carências já cumpridas, respeitando as seguintes regras. Que o plano seja contratado após o dia 1º de janeiro de 1999 ou adaptado à lei dos planos de saúde. O plano com destino deve ter faixa de preço compatível com o plano atual e isso deve ser consultado no guia disponível no site da ANS. O contrato deve estar ativo, ou seja, o plano atual não pode estar cancelado. E o pagamento do plano de origem deve estar em dia. Outra situação que causa dúvida é a manutenção do plano após a aposentadoria. O aposentado que contribuía para o custeio de seu plano de saúde tem o direito de manter as condições de cobertura assistencial que possuía na vigência de seu contrato de trabalho. Nesse caso, o aposentado passa a pagar integralmente o valor do benefício. Então, com a chegada da idade, é importante cuidar da saúde do idoso. É nessa etapa da vida que as pessoas ficam mais propícias a terem uma perda significativa da qualidade de vida e da autonomia. Então, estar sempre próximo e cuidar é um ótimo segredo para a longevidade. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo para oito estados por causa da passagem de um ciclone extra-tropical. Segundo o órgão, há previsão de tempestades e baixas temperaturas em várias regiões. Depois de um fim de semana com chuvas intensas em Alagoas, que provocaram inundações e deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, A previsão do tempo aponta para que os próximos dias serão de tempestades e temperaturas baixas em outras áreas do país por causa da passagem de um ciclone extra-tropical. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo e destacou o perigo potencial de tempestades e chuvas intensas em oito estados. São eles, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Roraima e Sergipe. As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã de quarta-feira, se estendendo até a manhã de sexta-feira. A expectativa é de grandes volumes de chuva, que podem superar os 100 milímetros, e rajadas de vento superiores a 100 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul e na maior parte de Santa Catarina, entre quarta e quinta-feira. Os estados do centro-sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda na temperatura entre 10 a 12 graus Celsius. E veja a seguir, cúpula da OTAN começa hoje reforçando a ajuda à Ucrânia e apoio à adesão da Suécia. E ainda, cratera de vulcão inativo é palco de torneio de futebol na cidade do México. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. 8 horas 49 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. A Organização do Tratado do Atlântico Norte realiza hoje e amanhã uma reunião de cúpula em Vilnius, capital da Lituânia. No encontro serão discutidos os principais desafios para o fortalecimento da aliança, o ingresso da Suécia e a aproximação da Ucrânia. O objetivo do encontro é passar uma mensagem unificada de apoio à Ucrânia em meio à invasão da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, líder do maior contribuidor da OTAN, afirmou que não há uma unanimidade quanto à decisão de a Ucrânia juntar-se à aliança enquanto a guerra ainda está em andamento. O bloco funciona por consenso, o que significa que cada um dos 31 membros deve concordar em convidar um país aspirante a entrar no bloco. Biden disse acreditar que a adesão da Ucrânia à OTAN, neste momento, seria prematura e defende que a aliança poderia incentivar a Rússia a prosseguir indefinitivamente com seus ataques. Apesar disso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai marcar presença na cúpula, onde os líderes vão discutir um caminho futuro para a Ucrânia. Em relação à Suécia, o ingresso na OTAN era barrado especialmente pela Turquia. A Suécia criticou a Turquia por abusos de direitos humanos e pelos padrões democráticos do país, o que irritou os políticos na capital Ankara. A Turquia, por sua vez, alega que Estocolmo abriga membros do que considera grupos terroristas, o que a Suécia nega. A cúpula desta terça e quarta-feira ocorre um ano após a cúpula de Madri, onde os aliados da OTAN concordaram com um novo conceito estratégico em relação à guerra na Ucrânia. Na ocasião, os líderes definiram a Rússia como uma ameaça direta e estabeleceram uma nova estratégia de defesa avançada para impedir a agressão russa contra os aliados. O acordo mediado pela ONU, que permitia a entrega de ajuda terrestre na Turquia em áreas controladas pelos rebeldes da Síria, expirou e expirou depois que o Conselho de Segurança não realizou uma votação para renová-lo. O pacto, estabelecido em 2014, permite que a ONU entregue suprimentos vitais como alimentos, água e remédios para milhões de pessoas. Mas o acordo expirou nesta segunda-feira, depois que o Conselho de Segurança não realizou uma votação para renovar o texto. Uma fonte da missão britânica na ONU, que detém a presidência do Conselho, afirmou que a votação estava inicialmente marcada para sexta-feira, mas foi adiada para esta segunda e depois novamente para amanhã de terça-feira. Com isso, o futuro do corredor humanitário está em xeque. O mecanismo de ajuda originalmente permitia quatro pontos de entrada na Síria controlada pelos rebeldes, embora agora apenas a travessia de Bab el-Hawa permaneça transitável. O acordo é renovado a cada seis meses devido à pressão de Moscou, aliada de Damasco. A travessia supre mais de 80% das necessidades das pessoas que vivem em áreas controladas pelos rebeldes, desde fraldas e cobertores até grão-de-bico. O governo sírio denuncia regularmente as entregas de ajuda como uma violação de sua soberania. De acordo com fontes diplomáticas, a última resolução, elaborada por Suíça e Brasil, teria permitido uma renovação de um ano. Mas a Rússia teria reforçado que só concordaria com outro acordo de seis meses. Suíça e Brasil teriam então colocado uma renovação de nove meses na mesa de negociações. Após o terremoto de fevereiro, que matou dezenas de milhares de pessoas na Síria, o presidente Bashar al-Assad concordou com a abertura de duas travessias adicionais, que permanecem abertas e estão autorizadas até meados de agosto. O parlamento israelense aprovou na segunda-feira, em primeira leitura, a controversa reforma judicial proposta pela gestão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O texto tenta mudar o processo de nomeação e remoção de juízes da Suprema Corte, aumentando a influência do governo no judiciário do país. Em primeira leitura, a base governista, formada por 64 deputados de partidos de direita, extrema-direita e religiosos, foi suficiente para aprovar o texto. A oposição fez discursos inflamados e seus 56 legisladores votaram contra, mas o projeto avançou. Isso não vai acontecer. Se for aprovado na primeira leitura, cairá na segunda e terceira leituras. Se passar na segunda e terceira leituras, cairá na Suprema Corte. Se não cair na Suprema Corte, esse seu maldito governo cairá pelos eleitores, porque eles olham para vocês e dizem, essas pessoas não só não estão trabalhando para nós, como estão eliminando a aliança israelense por razões mesquinhas, de pessoas loucas, corrompidas e destrutivas. A bola de neve que começou a rolar aqui hoje vai crescer, acelerar e atropelar o país inteiro, se não pararmos agora. O significado da lei que vocês estão tentando aprovar aqui hoje é o início de um processo perigoso, removendo limitações do governo e apagando críticas judiciais. A reforma promovida pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca anular a possibilidade de um judiciário se pronunciar sob a razoabilidade das decisões do governo. Segundo o governo israelense, o objetivo é garantir um melhor equilíbrio entre os poderes. Mas críticos a veem como uma ameaça à democracia israelense e suas garantias institucionais. O projeto provocou algumas das maiores manifestações da história de Israel desde seu anúncio em janeiro, com dezenas de milhares de pessoas indo às ruas semanalmente para exigir a rejeição da reforma judicial. O brasileiro ama tanto futebol que desde cedo aprende a jogar bola em vários lugares. No quintal, na rua, na praia ou em campinhos de terra. Mas os mexicanos superaram a criatividade dos brasileiros. Eles foram muito além. Eles conseguiram driblar até a geografia do país. Por lá, teve início um campeonato na cratera de um vulcão. A boa notícia para os jogadores e torcedores é que ele está inativo. Vamos ver. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andres, San Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Tchotimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé saindo de um museu. Fantástico. Para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Sei que é um campo único no mundo. É muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. É muito bonito vir a distrair-te, a desestresar-te, aqui com os amigos, com a família. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho